Agora, vamos para o nosso primeiro e segundo passo. Hoje eu vou fazer os dois passos em um único vídeo, tá? Para dar mais desenvolvimento na aula. Então, o primeiro passo é cruzando e abrindo. Então, cruzo, abro, tá bom? Pernas afastadas, cruzei, abri, depois o outro. Abri, cruzei, abri, cruzei, abri. Ok? Mais uma vez, cinco, seis, sete, oito. Pisei, abri, pisei, abri, pisei, abri. Muito bem. Agora, vamos fazer junto com o braço, tá bom? Cruza, abre e cruzo, abre, cruzo, abre. Toda vez que eu cruzar os braços, vou cruzar a perna. E toda vez que for abrir os braços, vou abrir a perna. Os dois juntos. Cinco, seis, sete, oito. E cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro e cruzo, abro. Ok? Mais uma vez. Cinco, seis, sete, oito. E cruzo, abro e cruzo, abro e cruzo, abro e cruzo, abro. Muito bem. Não esqueça de colocar o seu estilo. Agora, vamos com a música? Tchau. 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 Tchau.